Sempre correndo aqui a Avenida Pedroso de Moraes em São Paulo pertinho do Parque Vila Lobos que está para lá, Praça Panamericana. Hoje eu vim aqui para conhecer a nova filial da Cat Club. Pedroso de Moraes 1820. Tem uma frente bonita. Tem uma escada bonita. Olá, 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 olá. Primeiro pavimento, vestiário, consultório, medicina esportiva, consultório de nutrição. Aqui é a recepção. Olá, olá, olá. Consultório de ortopedia, nutrição, bioimpedância. Banheiro, banheiro, banheiro. Aqui tem um spa bonitão. Ó, esse spa aqui é da hora, hein? E aqui uma salinha para uma filha de uma massagem. Um espaço de academia, uns equipamentos. Bonitão? Oi, bonitão. Ali tá, olá, olá. E aqui tem essa pistinha aqui que é para fazer os testes de corrida, como que corre, como que é a postura, todas essas coisas aí. Tudo legal, muito bonito, tudo muito novinho, muito bacana. Tudo equipamento top de linha, primeiro mundo. Olha o bonitão. Olha o bonitão aí de novo. Olha aqui, ó, você faz o teste. Esse aqui eu acho que só vai ter hoje, tá? Inauguração. Essa parte aqui não vai ter. Então, bora. Aqui, ó, piscininha de gelo. A máquina do gelo. Um pula-pula. E aqui a turma que aperta todo mundo. Então, agora vamos falar com o Renan aqui da Trapiloga. Ele vai contar agora, alguém que sabe falar direito, o que temos aqui na Unidade Nova e aproveitar para falar de todas as outras. Tudo bom, Renan? Tudo bem, tudo bem. Prazer falar com vocês. Conta pra gente aí, Renan, o que a gente vai encontrar aqui na Nova Unidade e todas as outras. Perfeito. A Trapiloga é um centro de saúde e promoção ao estilo de vida saudável. Então, a gente conta nas nossas unidades com especialidades como medicina do exercício, outras especialidades clínicas da medicina, ortopedia, fisioterapia, que faz desde um trabalho de reabilitação de lesão até um trabalho de prevenção e até utilização de rendimento esportivo para aquelas pessoas que já são praticantes e buscam objetivos no esporte. Nutrição, treinamento físico, todas as nossas unidades têm uma academia com um plano já relacionado com acompanhamento de saúde. Temos também uma área de bem-estar com serviços de spa. Isso é o que a gente tem em praticamente todas as nossas unidades da Care Club. Agora, a gente está contando com algumas unidades novas de fisioterapia, para que a gente possa estar cada vez mais perto das pessoas desses serviços que dependem de proximidade. E a gente tem alguns serviços de laboratório, com testes de performance, testes de aerospirométricos, que a gente concentra ainda em algumas unidades. Aqui nós estamos do lado do Vila Lobos, que é a Pedrosa de Moraes, já mostrei ali, já filmei quando estava claro, agora já está escuro. Onde são as outras unidades? A gente tem em São Paulo, são quatro unidades com esse perfil, que são perto do Parque de Ibirapuera, na Brigadeiro Luiz Antônio, na região ali da Vila Nova Conceição, que é na rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues. Tem na Tabapuã, em frente ao Parque do Povo, que é a unidade do Parque do Povo e agora a unidade Vila Lobos, aqui na Pedrosa de Moraes. E sim, em São Paulo, a gente ainda tem unidades no Rio de Janeiro, em Ipanema, em Porto Alegre e em Piracicaba, no interior de São Paulo. E daqui a pouco tem novidade aí, que são essas nossas unidades mais capilarizadas como serviço de fisioterapia. Aí, então tem Piracicaba, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E Porto Alegre, vá, tchê, tu pode ir lá. Mas em Porto Alegre não dá pra fazer gelo, não tem frio pra caramba. Mas o pessoal faz, viu? O pessoal faz. Eu não faço gelo nem no Rio de Janeiro, imagina em Porto Alegre, bó, tchê, tá doido? O pessoal quer fazer gelo menos no Rio de Janeiro do que em Porto Alegre. Muito legal, Renan, eu já dei uma passada aqui, já gravei os ambientes, dar uma juntada aqui e mostrar tudo pra galera. Renan, brigadão, sucesso. Legal, obrigado. Valeu. Todos os convidados. Sempre correndo. A galera tem um monte de coisa aqui, os atletas de elite também, e os amadores, né? Não tem distinção. Não, não tem, de fato. A Kera, ela busca promover um estilo de vida ativo e saudável. Claro que a gente conversa com muitas pessoas que já são aderentes desse estilo de vida, né? Já são praticantes, mas a gente também atende o público que não pratica ainda esporte de uma forma estruturada, mas que deseja melhorar a sua saúde, mudar hábitos, esse é o nosso corpo. Muito legal mesmo, galera. Então tá aí apresentado o Camp Club. Todo mundo já ouviu falar, agora já tá sabendo onde tem a unidade nova. Depois, quem sabe, a gente mostra as outras também. Exato, exato. Valeu. Um abraço. Obrigado. Deixe seu joinha, assine o canal e, se puder, faça um Pix para ajudar o resgate do atletismo brasileiro.